Olá, eu sou Estela Guiar, professora de dança. Essa aula de hoje nós vamos aprender um ritmo chamado Hustle, H-U-S-T-L-E. É o ritmo da época das discotecas. Essa aula foi preparada com todo o carinho para as minhas alunas de ritmos, mas se você tá assistindo, espera que sinta esse mesmo carinho também e se divirta. Vamos lá? A gente vai aprender primeiros passos sem música e depois com a música, tá bom? Boa aula pra vocês. Tá bom. Saímos com o pé esquerdo indo à frente. Toda a movimentação eu vou fazer quatro. No quatro eu vou pisar na pontinha do pé e eu vou voltar com a mesma perna, tá bom? Então, vamos lá. Vamos sair com a perna esquerda. Depois eu faço de costas pra vocês. Andando pra frente. Então, fiz um, dois, três, o quatro na ponta do pé, tá? Então, o mesmo pé que tá na ponta vai voltar. Um, dois, três, o quatro na ponta do pé. Fui. Um, dois, três, quatro na ponta. Um, dois, três, quatro na ponta. Vou fazer isso, então, quatro vezes. Começando com a esquerda. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, fui, voltei, fui, voltei. O próximo movimento vai ser um giro pra esquerda, que é o pé que tá livre. Sempre lembra de girar com o corpo. A movimentação é feita completa. Pé esquerdo girou. Um, dois, três, ponto no quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, parou. Terceiro movimento é o abre e cruza atrás. Abre, cruza. Abre, bate. Abre, cruza. Abre, bate. Abre, cruza. Abre, bate. Abre, cruza. Abre, bate. Abre, cruza. E parou. Um, dois, três, quatro. Prepara o giro pra esquerda. Abre, cruza. Abre, cruza. Se quiser treinar até aí, ó, já reinicia. Vem. Um, dois, três. Então, vamos lá. Esse é o passinho que eu chamo de no lugar. Vou fazer uma vez de frente e uma vez de costas. Estão saindo com a esquerda, ó. Um, dois, três, quatro. Pisa cinco. Direita bate três. Seis, sete, oito. Essa direita, ela ainda tá livre. Cruzei pela frente. Vou virar meia volta. A direita recebe o peso. Esquerda ficou livre. Cruza aí pela frente. Virei outra meia volta. Direita ficou livre. Vai facinho agora. Abre. Abre e troca o peso. Abre. Um, dois, três, quatro. Cinco, bate três. Seis, sete, oito. Tá vendo? O pé continua livre. Cruza. O pé tá na ponta. Quando eu viro meia volta, eu recebo o peso. Cruza. Esquerda tá livre. Cruza. Vira meia volta. Recebe o peso. Direita. Direita. Esquerda. Esquerda. Vou segurar a esquerda aqui pra poder recomeçar a minha caminhada. Tá bom? Mais uma vez. O que vocês fazem comigo? Abre a esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco. Bate três. Seis, sete, oito. Cruzou direita. Direita recebe o peso. Cruzou esquerda. Esquerda recebe o peso. Direita. Direita. Trocou. Esquerda. Esquerda. Segura na ponta do pé. E vai sair. Vamos lá, gente. Esquerda à frente. Sete. Oito. E um, dois, três. Palma. Prepare de esquerda pra virar. Quatro vezes. Sempre quatro. Abre e cruza. Abre e fecha no trato. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cruza a meia, volta. Direita, troca. Esquerda, segura ele e recomeça. Vou tirar. Usa o corpo. Dança com a alça. Abre e cruza. Olha, abre e frecha. Mais três. Cruzou, virou, cruzou, virou. Direita, troca. Esquerda, segura ele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos virar. Ae, espero que vocês tenham gostado e me acompanhem nos próximos. Beijo. Vamos ver o livro. E aí, aqui, vem o livro. Tchau. E aí, aqui.